Chaline, uma pergunta, por exemplo, as pessoas que querem entrar num ambiente pesado, entendeu? Então você vai num lugar que você sabe que vai ser pesado, uma energia ruim, terrível. O que a pessoa tem que fazer pra chegar nesse lugar e se proteger? Primeiramente, quando tu vai a um lugar, tu tem que estar ciente de quê? Lá tem pessoas que estão com energias diferentes da tua. Eu indico tampar o umbigo, sim. Não é modinha, em alguns casos dá pra te fazer isso. E sempre, sempre, sempre se proteger. Tentar não se conectar muito com aquela energia daquela pessoa. Se tu não é médico, se tu não é psicólogo, psiquiatra, tu não precisa se grudar tanto, sabe? Quando tu tá só ouvindo, às vezes, o problema da pessoa e tu não sabe como lidar, tu já vai carregada, tu já vai com dor de cabeça, ansia de vômito. Outra coisa bem importante é sempre... Eu sou assim, por exemplo, quando eu entro num lugar que nem eu tava entrando aqui, eu disse assim, ó. Senhor, Espírito Santo de Deus, entra comigo. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai falar de errado, o que pode viralizar. A gente nunca sabe a forma que as pessoas estão, e nem é por maldade. Às vezes ele tá passando por um problema familiar, você tá passando por um problema de saúde. Então é importante a gente sempre se conectar em tudo, tá? Muito bem, muito bem. É, já...